Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer um registro de fonograma pela plataforma digital da OBC. Normalmente o certo é fazer o registro de obra para depois fazer o registro de fonograma, mas eu vou mostrar para vocês como você pode pular essa etapa do registro de obra, caso você não queira fazer ou queira deixar para depois. Só lembrando que a obra está relacionada com a letra da música e o fonograma é a própria música em si. Se você já estiver afiliado ao OBC, você vai precisar fazer o login pelo site, e aí você entra em Cadastro Web, depois em Fonogramas, depois no campo Obra, você vai clicar em Selecionar Obra, e caso essa obra já não esteja cadastrada, então você vai clicar em Cadastrar Nova Obra. E nesse vídeo eu estou mostrando para você um registro de fonograma real, sob o título de reino da banda Dispensados. Colocado o título, você aceita os termos de uso e vai para a próxima tela. Como eu não quero copiar os dados da última obra, então eu vou clicar em Não. Aí eu vou selecionar o titular da obra, que é o Luiz Ronaldo. Então eu clico em Adicionar Titular. Aí eu coloco a porcentagem de autoria dele, que é 100%, e clico em Salvar. Como eu esqueci de preencher o campo Classe, então veio uma notificação de erro. E aí eu coloco ele como compositor e salvo. Depois você seleciona a obra e clica em Usar Obra Selecionada. E assim a gente completou o campo relacionado com a obra. Aí eu preencho a data de gravação e de lançamento. E depois a duração da música, em minutos e segundos. Como a música foi gravada em estúdio, a classificação do fonograma está certa. Falta só então preencher o gênero musical. Então eu aceito os termos de uso e vou para a próxima tela. Como eu não quero aproveitar os dados cadastrados do último fonograma, então eu clico em Não. Para incluir as pessoas que participaram da gravação musical, eu vou clicar em Adicionar Titular. E aí eu vou colocar o Luiz Ronaldo de novo, porque ele também participou da produção do fonograma. Depois eu clico em Salvar e vou adicionar outro titular. Então eu vou adicionar o Luiz Ronaldo, porque ele fez a voz principal na música. Então ele tem que ser classificado como intérprete. E eu vou aproveitar para adicioná-lo e soná-lo de novo, porque ele também participou das gravações dos instrumentos musicais. Aí a gente clica de novo em Adicionar Titular, só que dessa vez a classe vai ser Músico. Então a gente clica em Salvar. E agora vão aparecer algumas opções de instrumentos. Então eu vou adicionar que ele fez a gravação do violão e fez também a gravação do contrabaixo. Então a gente clica em Adicionar Instrumento e sai dessa tela. Agora a gente vai adicionar as pessoas que participaram da gravação das segundas vozes. Só que nesses casos eu não tenho um pré-cadastro. Então eu vou clicar em Adicionar Titular e Cadastrar Novo Titular. Aí eu vou digitar o nome completo da pessoa e o CPF. Aí então eu seleciono a pessoa e clico em Adicionar Titular. Então eu seleciono a classe de Coro e Voz e Salvo. E agora a gente vai fazer o processo para a última titular que também não tem um pré-cadastro. E aí é a mesma coisa. Então a gente vai colocar o nome, CPF. Seleciona e adiciona o titular. Coloca a classe de Coro e Voz e Salvo. Para concluir essa etapa a gente vai clicar em Calcular Porcentual. Aí a plataforma vai calcular os porcentuais automaticamente. Mas depois você pode mudar se quiser. Aí eu vou subir a tela para selecionar a aba de Envio de Áudio. Eu seleciono o áudio que está no meu computador e que pode ter no máximo 50 MB. E faço o upload. Dessa vez quando eu clicar em Salvar, eu vou ser notificado se eu quero criar um protocolo. Então eu clico em Sim. E aí você pode perceber que a música Reino já está disponível para envio. E também já foi gerado o ISRC da música, que é o código internacional dela. Agora o último processo é clicar em Protocolos. Depois em Listar Protocolos. Aí você vê que o protocolo do fonograma já está disponível para envio. Então eu clico no aviãozinho. Depois eu clico em Sim e o processo já está concluído. Se depois de alguns dias eu quiser verificar se foi aprovado, eu vou clicar em Protocolos e depois em Listar Protocolos. Depois de ser enviado para a UBC ele vai entrar em Análise. E se tudo der certo, depois de duas semanas deve aparecer o status de Finalizado. Na descrição desse vídeo você encontra um roteiro detalhado por escrito de cada uma dessas etapas. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar os sininhos para as notificações dos próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Tchau!